E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e hoje tem pack open, hein jovens? São 3 packs de 50k, cada um que morro. São 12 jogadores raros em cada pack, isso dá um total de 36 jogadores. E lembrando, se você quer ter coin pra comprar esse monte de pack, assim ó, no topo da descrição tem o link da MMODA, você clica lá, você compra os seus packs lá e ainda você incentiva a série a continuar. Porque eu sou dessa, vocês sabem, eu recebo uma comissãozinha em dinheiro do jogo, né, em coins. Então se você comprar lá, você ajuda com que essa série continue. Eu queria agradecer a todos vocês que incentivam, além do que, a MMODA é a melhor loja pra você comprar coins hoje em dia. Certo, pessoal? Olha o meu estado, gente. Eu acordei agora há pouco, eu joguei FIFA ontem até de madrugada, e aí eu vi que tinha os packs, eu vi que ia ter que fazer hoje de manhã, e aí eu falei, vou acordar hoje e vou gravar pack opening, porque pack opening é o que é, moleque! Então vamos lá, são 3 packs, a esperança é baixa, eu não sei se vai dar alguma coisa, aí pra não ficar só nos 3 packs, eu completo com mais 6 packs de 15 mil, beleza? Mas vamos lá, então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai abrir um pack, 1, 2, 1, 2, 1, 2, beleza? Então vai ser assim, a gente começa com esse pacote de jogadores raros aqui, meu Deus! 50k, 50k tem que ver alguma coisa! O Messi ia cair tão bem no meu time, né? E aí veio o Mandzuvich, beleza, Olson, Matiel, Witzel, Mandzukic, é isso mesmo. E Borra, tá bacana, tá bacana, aí uns carinha aí que eu já tenho. Beleza, bora pro próximo pack, agora são 2, vamos fazer então assim, ó, 1 de 50 mil, 2 de 15 mil, beleza? Então foi esse, agora vamos abrir mais 2, peraí. Beleza, agora pacote ouro premium jumbo, vamos abrir 15 mil coins, é bom que a gente tava queimado no azar, né, Javi? A gente vai jogando um pouquinho de azar nesses pacotes jumbo, e aí os pacotes fodão de 50k, a gente vai lá no esquema. Tyson e contratos, contratos é sempre bom, treino é bom, preparo físico é bom, Tyson não é muito bom, mas tava... Nossa, olha quanta carta repetida, viado, meu Deus! Segundo pacote ouro premium jumbo, terceiro pacote do dia, vamos ver se tem alguma... Eu tô querendo muito o Messi, o Messi do meu time ia se encaixar bem, quando eu voltar a gravar a partida, vocês vão ver o porquê. Mas o Messi ia cair muito bem, e veio o Buzufá, Coloxini, Rafael, do contrato. Beleza, agora é a hora, pacote promocional, jogadores raros, 50k, a gente vai clicar aqui agora e torcer, mano, eu não vou olhar não, vou clicar e só abaixar a cara aqui. Beleza, vamos ver o que aconteceu aqui, não veio nada, né? Schafer, Blaskovic é bom, Kedir, 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 delícia! Vai cair tão bem no meu time, Davi Luiz! Que caralho, que bem que do caralho, viado! Moe aí, Chesk e Fábregas! Tá, vamos ver quanto que o Chesk vale, então eu vou mandar ele na lista de transferências. Eu acho que o Davi Luiz vale bosta nenhuma, vai pro meu time... Bom, não sei se ele vai pro meu time, porque parece ser ele, mas enfim, vamos jogar. E o Kedir também vai para a lista pra gente ver quanto vale, eu não faço ideia de quanto vale, o resto vai tudo com certeza pro clube. E aqui tem as vendas rápidas, né? Crouch, Cassidias, Muzá e Rodrigues. Beleza, pessoal, dois pacotinhos ouro bosta agora, vamos lá, hein? Só pra completar aqui a conta, rapá. Vamos lá, pacotinhos de 15k, vai abrir, a gente não tá botando muita fé, só parece um... Pá! Pá! Pá, Cristiano Ronaldo! Pá! Não veio ninguém, veio o Valero, mas tá valendo, vai. Quarto pacote ouro premium jumbo vulgo sexto pacote do dia, eu acho que é isso, né? Meu Deus, só vai faltar agora depois disso aqui, mais um pacote. Não, aí eu vou fazer o seguinte, então, vou fazer o seguinte. Deixa eu pular isso aqui, foda-se. Cambiaço de julhore, blá, 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 blá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou abrir mais os outros dois, que seriam os dois últimos, eu vou abrir eles antes e por último a gente vai fechar com o pack de 50k, né? Vamos abrir rapidinho aqui, eu vou até cortar a animação, foda-se. Foda-se, por que não vai vir nada nesse pacotinho de 15k? O nosso bagulho, o nosso buraco é mais embaixo, jovens. Ó, offered, não é bom, mano? Ah, carnaval, beleza. É bem bosta, né? Bem bosta. Mas tudo bem, como eu falei, eu tô cagando. Não é, a intenção aqui não é isso, gente. A intenção aqui é o buraco é mais embaixo, sabe? O bagulho é mais louco, tio, não é assim não. Vamos lá, último pacotinho de 15k, então, só pra finalizar esta bodega. Eu não vou cortar, né? Porque vai que me dá azar ficar cortando. Então a gente vai deixar rodar aí. Vai aparecer ali o bichinho, foi o Benyat. Ah, que bosta. Agora, mano, agora é a hora. Levanta a mão assim, ó. Fica passando energia positiva, tá ligado? Fica passando energia positiva, porque agora é a hora. A gente já colocou aqui pra abrir, eu já larguei o controle. Vamos lá, Patifaria, mitos, tamo junto. É agora, é a nossa hora, é agora que eu vou olhar pra cá. E vai ter o Blesk de novo. Puta que pariu, que pacote bosta! Bom, e agora vamos dar aquela passadinha ali na lista pra ver alguma coisa, né? Aqueles mais carinhos. O Davi Luiz, eu acho que ele não deve valer tanto assim, não. Então eu só conferir o Davi Luiz, vale... É, 1.200, 2.000 e pá, beleza. Fábregas, Chesky Fábregas. Chesky Fábregas tá valendo 8k. Tem uns caras doidos vendendo por 20 mil, mas não vai vender, porque tem outros vendendo por 4 mil. E o Kedira, vamos comparar o preço. Kedira é bom, né, mano? Se encaixa bem no meu time ali, mas não vale muito dinheiro, não. Pois é, jovens, pois é. Ainda tem um molho, os caras que eu tô ligado que não valem nada, mas eu coloquei só por colocar. E é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Pois é isso que me motiva a continuar fazendo essa série. E lembrando, aí na descrição tem o link da MMUJ pra você comprar os seus coins. Beleza, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Pati, fica mais cara adicionando que tudo. Até a próxima e valeu!